Olá pessoal, vamos trazer-vos aqui a minha opinião do livro da Helena Magalhães, diz-lhe que não, que foi o primeiro livro da Helena. Pessoal, como vocês sabem, este livro anda aí muito nas bocas do mundo, foi o livro do pré-verão. Raparigas como nós, eu gostei muito, dei 5 estrelas e um bocadinho a medo disso à Helena, porque ele estava catalogado como um IA, eu não achei que fosse um IA, acho que é um bocadinho para o pessoal, um bocadinho mais velho, mas, independentemente da história, fica aí no final o vídeo para vocês, quem não viu. Uma coisa que a Helena tem é a escrita, eu gosto muito da escrita da Helena. A Helena é a jornalista e eu não sei para onde é que ela escreve porque eu só vi o blog da Helena uma vez, falo bem com a Helena, sigo as redes dela, mas não conheço o trabalho por trás e não sei para onde é que a Helena escreve. Mas a Helena escreve muito bem e à primeira página, ao primeiro capítulo de ambos os livros, eu fico logo arrebatada porque é um tipo de leitura que me entra imediatamente no goto. E se este entrou, este é um fofi, posso chamar em comparação com este, este é o livro fofi. E o que é que é este livro? Helena, se me permites, miga, este é o livro que eu gostaria de ter escrito se soubesse escrever. Porquê? Este livro é a minha cara, este livro é uma Carrie Bradshaw, este livro é o livro que diz, adoro, adoro, é o livro que diz mal dos homens, é o livro que diz, que goza com os homens que têm pilas pequenas, é o livro que fala do amor, é o livro que fala, e eu falei-vos disso na review das três mulheres da Lisa Tadeo, é um livro que mostra que nós podemos ser muita bitches, mas em certas alturas da nossa vida nós já mendigámos as pasmigalhas daquele cafajeste. E eu adoro livros assim, já vou começar a falar mais sobre ele, quero falar sobre três coisas, quero falar sobre o livro, quero dizer-vos que gostava, sinceramente, não sei se há, havia um gajo que escrevia, que ele é jornalista, Helena, vais-me dizer quem é? Um Rodrigo com três ou quatro nomes, um Beto, um gajo que também fazia assim umas crónicas dos homens, isto porquê? Eu adorava muito ler este livro, mas versão homem, adorava, porquê? Este livro para mim, não sei, não falei sobre a Helena, sobre isso, isto não é um livro feminista, mas isto é um livro girl power, aqui como eu tenho na minha tatu, girl power, é muito girl power este livro, mas eu gostava de, porque há aqui depois aqui, uma parte, como é que eu vou te explicar? Não é que a mulher é a coitadinha, não é nada disso, mas eu sincero, e eu concordo com 95% do que foi escrito aqui, mas gostava realmente agora de ver o lado dos homens, quer, gostava, adorava, se souberem, digam-me, um livro que desconstrói as mulheres todas, que somos umas chatas, que somos umas mendigas das migalhas, que tudo, da versão deles. E antes de falar no livro, quero mostrar-vos uma coisa, eu já vos falei há uns anos, aqui há uns anos atrás, em 2005 eu tinha um blog, mas era de cinema, de coisas para rir e mais não sei o quê, depois, aos 20 e tal anos, nesse blog, eu escrevi alguns artigos, e eu agora, na pós-graduação, tive que refazer o blog, mas eu nunca o pus no ar, ele está no ar, ele está no ar, mas eu ainda nem paguei o servidor, ele está no servidor do Isla, do curso que eu tirei, mas, e vocês vão ver, eu não publicitei em lado nenhum, mas eu vou deixar-vos aqui, fica aqui, eu vou deixar os links por baixo, mas vou deixar-vos aqui, alguns, nomes de alguns artigos, que eu gostava que vocês fossem lá ler, quem sou eu, ao pé da Helena, não é nada disso, mas há aqui artigos que eu escrevi, que me faz muito lembrar o que a Helena está aqui a falar, por isso é que eu disse que este livro era um livro que eu adorava ter escrito, se eu soubesse escrever, que eu não sei, mas eu tenho aqui artigos que eu quero, se estiverem curiosidade, vão ler, vou dar-vos só aqui um cheirinho do título de alguns. Uma mulher é muito moderna até a altura que chega à conclusão que o homem, afinal, faz falta, é um deles, a noção do tamanho ou a falta dele, tudo o que eu escrevi é baseado em gais que eu conheci, portanto, podem ir ver, não é que isso seja muito teaser ou promissor, porque vos dê vontade de ler, mas pronto, o meu primeiro beijo com o Freddy Krueger, mais o nome da coisa, o mono, o novo macho, este foi baseado no namorado de uma amiga, fuck buddies, outra coisa que dá trabalho, é uma pergunta, só um bocadinho, as gordinhas e as outras, isto é do body positive, o síndrome dos airbags avantajados, Ana Lopes, é para ti, amiga, a verdadeira diferença da mulher dos 30 para os 40, estou quase a terminar, o apuradíssimo gaydar da minha avó, este não tem nada a ver com gais, como devem calcular, este, este é bom, tenho um ex-namorado mais feminino que eu, e é só, portanto, vocês depois, há as solteiras na casa dos 40, também, há, o dildo não é um papão, o dildo é um vosso amigo, o dildo é um vosso amigo, sim é que é, ainda está aqui outro, bye bye ex, playstation a outra, os amantes e o termo de comparação, o que as revistas femininas não dizem, e finalmente, as mulheres e os esquilos de pintura, portanto, eu vou deixar, há aqui uns que eu não, este das pinturas não vou pôr, mas vou deixar aqui os links, se vocês quiserem espreitar, podem comentar, mas não se deem ao trabalho de ir ver mais coisas no blog, porque há coisas que hão de estar desformatadas, porque ele estava no blogspot, e eu mudei para o wordpress, e ainda não tive tempo, agora o que está aqui, vocês podem ler e podem ver, agora vamos ao livro, eu gostei muito, já vos disse, esta review vai ficar grandita, eu perguntei à Helena assim, oh Helena, mas isto é tudo baseado na tua, no início, na tua vida, ou isto é uma personagem, como tinha em outro livro, e a Helena acho que não tem problema, está a dizer, agora há coisas que são baseadas na minha, outras em amigas, outra é fictícia, outra é ficção, pronto, normal, há aqui muita coisa, vocês já sabem que as minhas reviews, são sempre muito sinceras, há aqui muita coisa que eu me identifico, hoje em dia não se namora, fala-se, foi o que a Beatriz me disse no outro dia, anda a falar com um tipo, e por falar entendi que andava a ter sexo casual com um tipo, com ele, e ela fala aqui muito, que, eu também concordo com isso, e já tive esta conversa esta semana, há uns anos, quando nós falávamos na internet, conhecíamos os rapazes da internet, havia uma conversa, havia um DDTC, havia uma conversa, e nós estávamos ali, meus amigos, eu tive madrugadas, sabem o que é madrugadas, a falar com um gajo, quando tinha 20 e picos anos, a minha mãe só me dizia, mas tu não adoramos rapariga, vivi com a minha mãe, e ainda não, aos 21 ainda não trabalhava, e era aquela cegueira, ele respondeu-me, eu vou estar a noite toda no Mirka, a falar com ele, e nós agora estamos numa altura da nossa vida, que é o Tinder, e esta semana, a prova oral, um dos dias foi sobre o Tinder, eu até deixei um áudio, mas por acaso não passou, que era, como é que nós passámos, de uma coisa, que é de 8 a 80, nós agora, quem anda no Tinder, nunca ninguém anda no Tinder, mas anda muita gente, mas nunca ninguém diz que anda no Tinder, que é, vocês até começam numa conversa, e aquilo até está, é para até estar a fluir, de um dia para o outro, ou no próprio dia, ou no dia a seguir, não há assunto, as conversas acabam, ou inclusivamente passa-se para o WhatsApp, mas de um dia para o outro, de uma parte ou da outra, acaba-se, não há conversa, as coisas ou acontecem, não estou a dizer já de combinar alguma coisa, ou a coisa se dá, ou a coisa se dá, nas conversas, ou não, as pessoas já não têm paciência, para se darem a conhecer, e para conversar, não há paciência, até vos posso dizer, que um dia deste, tive um date do Tinder, muito simpático, começámos a falar, tivemos duas horas a falar, de cinema, áudios, sobre cinema, e o que é que acontece, quando, quando dois cinéfilos falam muito, não há química, só se fala de cinema, a química que nós temos, é os realizadores que ele conhece, e os filmes que eu já vi, fomos jantar, foi muito divertido, tal e não sei o quê, mas não há cena, não há, não tem mal, porque o Tinder, e eles falaram isso lá no Fernando Alvim, o Tinder não é só para engate, e para, ia-me sair assim a palavra, e para, como é que eu o hei de dizer, para sexo casual, há muitas pessoas, do Tinder, também que se conhecem, que vão conversar, e que não dá em nada, ou podem fazer mais 50 dates, pronto, mas a Helena fala aqui, eu concordo, que perdeu-se a conversa, e ela teve várias histórias, fala aqui de histórias, os homens mais novos, fala aqui de uma personagem, que já tinha 30 anos, começou a falar com um puto de 19, andava enrolada com ele, e a Helena dizia, pá, tu tens que abrir os olhos, olha que ele não quer saber de ti, ah, não, não, ele é muito querido, depois apanhou, essa amiga convidou para irem sair à noite, a amiga não, disse que não, o rapaz disse que não, ela foi lançada para a discoteca em Évora, que era onde eles estavam, e o gajo estava lá aos beijos com as outras, a amiga já estava bérida, 30 anos, supostamente uma senhora, já como deve ser, armou lá uma peixeirada, e a Helena disse, vamos para casa, no dia a seguir a Helena acorda, está lá o marmanjo, ou seja, a gajo anulou-se completamente, engoliu o que é que o puto lhe disse, o puto saltou-lhe para cima durante a noite, e foi assim, portanto, isto é uma das histórias, depois ela tem aqui outra história muito engraçada, de um puto que ela conhece, meu Deus, que encunado, muito giro, meteu conversa com ela, não, esse pé já estou a confundir com o outro, muito simpático, vamos ver o pôr do sol, vamos ver os aqui, muitos dates, não se passava nada, ou este estava beijo, já não lembro, mas o gajo levava o amigo para todo lado, vivia com o amigo, qualquer coisa que a Helena dizia, vamos ao cinema, é pá, estamos a chegar, ele levava o amigo para todo o lado, e as amigas da Helena começaram a dizer, olha, vê lá se ele é gay, pronto, é uma história muito gira, esta, mas eu já vos digo, qual é a minha preferida, outra história que ele conta aqui, ela conta duas histórias das amigas, que se anularam completamente, por rapazes mais jovens, que usavam com a cara delas, depois, aqui, a Helena, a Helena, que personagem é a Helena, ou seja, há sempre aqui um que é o espanhol, que é um gajo que ela gosta, mas que estão afastados, porque ela está em Portugal, e ele está em Espanha, e ele também não é correto para ela, mas ela gosta dele, e olha, e vai-se deixando ir, há aqui um que eu gosto muito, mas não é a minha história preferida, o Pila Pequena, amei, um homem de sonho, aliás, eu estava a ler este capítulo, e disse logo a Helena, mandei um áudio, e pá, eu também caía por esse gajo, um músico multiliterado, cinema europeu, moreno, barba, e há, toda alternativa, bacana, começam a dar bons restaurantes, tudo de coisa, ele tinha sempre programas para fazer com ela, pá, começaram, tipo, há três meses, e as amigas, então como é que é, já pinaram, eu não digo pinar, eu digo outra coisa pior, mas pinar nem é um termo que se usa aqui em Santarém, mas como eu não vou dizer uma ajeneira, eu vou dizer pinar, as amigas já pinaram, pá, não, então gente, ainda não chegámos a essa fase, como não chegaram a essa fase, vocês andam há três meses, então ela começa a dar em cima dele, é pá, ele sempre para fugir, é pá, o gajo tem uma pila deste também, vocês não estão bem a ver, ele, eu tenho, não foi nada que ele não me contou da vida dela, está aqui escrito, não sei se é verdade, se é mentira, há uma altura que ela lá lhe consegue dar a volta, ele está em cima dela, passado, sei lá, ele nem é passado, ela estava à espera, por acaso, já dei uma situação dessas há muitos anos, mas eu não lhe chamei o pila pequena, chamei-lhe o esparguete, por acaso, já nem lembro o nome dele, afinal, nossa vida, sabem que ela adota do, é que é, eu não sei dizer, pronto, ela estava à espera, que coisa da penetração, já tinha sido, portanto, ele teve tipo, não teve, foi logo, teve ali uma ejaculce, eu tenho que estar a escolher as palavras, e não poder falar à vontade, chateia-me, veio-se, rapidamente, pronto, e então, isto também nem é para o meu editor, porque eu que o paguei, pronto, e ela ficou muito, então, mas o que é que se passou, e ele, então, eu vou tomar bem, então vamos beber um copo, e ela, então, mas não vamos falar, do que é que se passou aqui, e ela depois ainda tenta mais uma vez, é pá, esqueça, esqueça, e ele depois acabou com ela, porque não eram sexualmente compatíveis, pá, essa é demais, agora há outro, é a minha história preferida, um maluco, que a Helena conhece no Tinder, este foi entre amigos, mas este é do Tinder, pá, os gajos vão jantar no restaurante, todo bacana, o gajo não tem dinheiro para pagar o jantar, mete umas moedas lá em cima da mesa, não tem dinheiro, e ela, mas como é que não tem dinheiro, não sei quem, não sei quem, e ela viu que aquilo estava a correr mal, eu adoro, eu adoro as histórias de dates gone wrong, eu adoro, e depois ela diz assim, então mas, e ele, ah, então, olha já perdi o barco, o barco, se eu moro em Almada, então mas porquê que não trouxeste carro, então para pagar óleo, e ela, tu mas perdeste o barco, como é que vais para Almada, podes-me lá e pôr, olha ela fodida, deu-lhe boleia, deu-lhe boleia, até Almada, lá, ele lhe deu a volta, ela subiu a casa dela, ele não tinha móveis, tudo no chão, descalça-se de buracos nas meias, pá, eu acredito que isto seja tudo verdade, eu acredito sinceramente, pode não ter sido que a Helena, mas isto pode, isto aconteceu de certeza, é pá, eu já não lembro a sócia, o gajo era um cravo, e eram chungas, pronto, muito giro, vou ver aqui mais questões, pronto, e ela fala aqui também das redes sociais, de muitas coisas, fala também da exposição das redes sociais, fala também histórias de amigas delas, uma que andou com um gajo mais velho, o velho, que ela chamou aqui o velho, que depois a mulher descobriu, grafitou o carro, uma escandaleira, pronto, porque o livro tem, é um mix de, olha, li outro dia, num jornal, que são precisos, 224 tweets, para o Twitter, 163 mensagens escritas, 30 telefonemas, e 70 mensagens no Facebook, para as pessoas ficarem emocionalmente envolvidas, no Tinder, basta meio segundo olhar para uma fotografia, ou o tempo que demorarem a decidir, se aquela pessoa vos interessa ou não, e é triste, é verdade, é os tempos que temos na nossa sociedade, eu gostei muito deste livro, porque identifiquei-me aqui, não só com estas histórias, que também as tive, mas com a análise que ela faz, do que é que é, eu já nem digo o amor, é o amor da mulher por ela própria, porque vocês, isto tem muito a ver às vezes com aquelas histórias, que eu falo aqui do estar sozinha, as pessoas às vezes não estão sozinhas, porque querem, as pessoas às vezes estão sozinhas, porque se fartaram destas merdas, destas histórias, que isto é tudo muito giro, mas cansa, e há coisas, já nunca se sabe, quando é que o amor da nossa vida, está do outro lado da porta, mas às vezes vocês já não têm paciência, para se levantarem sequer, para ir e abrir a porta, porque já passaram por estas coisas, e o livro da Helena, fala muito disso, continuo na minha, não é um livro de, queimar sutiãs, mas é um livro, ai há aqui um que ela fala, Beto, bonzão, dinheiro, bem apessoado, é incunado, é isto é que eu não entendo, é incunado, só queria falar com ela por emojis, mandava-lhe mensagens, o que é que estás a jantar, e ela, franco, ele manda-lhe uma galinha, oh meu Deus, acho que me estou a transformar, numa daquelas pessoas, que simplesmente não tem paciência, para outras pessoas, ou pelo menos não presta geração, com quem sou obrigada a conviver, que mania é esta, de partilharmos tudo o que fazemos, o que comemos, onde vamos, onde estamos, o trânsito, as combras, deixamos de ter conversas interessantes, arrebatadoras, profundas, e íntimas, para partilharmos selfies, e falarmos do que estamos a jantar, podemos estar a ouvir isto, e pensar assim, espera aí, mas eu também faço isso, o problema, uns mais, outros mesmos, é que, uns mais, outros menos, o problema é que nós fazemos todos isto, é a sociedade que temos, estou quase a acabar, que a review já está muito grande, depois uma coisa que eu noto na Helena, e é curioso, porque nós ainda temos alguma idade de diferença, mas ela, já neste livro aconteceu isso, ela utiliza músicas, em certos momentos, que eu pensei nessas músicas, para os mesmos momentos, ela diz aqui, quando eu tinha 19 anos, e estava apaixonada, depois tive um crush, de um, só, nunca se passou nada, para o meu vizinho, de trás do Baleal, muito grande, e depois, foi na altura, quando a Lannis Morissette, lançou o Jagged Little Pill, e aqui diz, ela diz, isto é o que, este é o que eu chamo de fenómeno, de Lannis Morissette, ou seja, a puta da ironia da vida, it's like, 10,000 spoons, when all you need, is a knife, it's meeting the man of my dreams, and then meeting his beautiful wife, eu também me passava muito nesta, não sei porquê, nesta frase, nessa altura, e também fala aqui, numa música, que eu às vezes penso assim, a próxima vez, não, a próxima vez não, um dia vou estar apaixonada, por uma pessoa, e não vou querer mais ninguém, na minha vida, e depois vou ao karaoke, e vou cantar esta música, e vou cantar para ele, que é Everything, do Michael Bublé, Só para saberem, que vou ver o Michael Bublé, para terceira vez, daqui a uns dias, e vou acabar, que já estou a falar, assim, quero um homem, mas não, ah, gosto muito desta parte, esta parte, que eu tenho que ler, ela diz assim, aprendi que somos nós, o barómetro da nossa felicidade, e a partir do momento, em que colocamos o nosso bem-estar, nas mãos de outra pessoa, ou de um homem, neste caso, estamos a abrir o espaço, para que seja ele, a contornar o nosso presente, e o futuro, eu escolhi sempre, controlar a minha felicidade, assim, quero um homem, mas não preciso de um, quero um amor, mas sou feliz na mesma, sem ele, se vos pudesse dar um conselho, leitoras, seria resolverem-se sempre, todas as coisas do passado, quaisquer que elas sejam, conheço, bem, isto aqui já não, já não, já não interessa, mas pronto pessoal, agora é assim, eu vou dar 5 estrelas, este livro, da Helena, porque acho que é um livro, corajoso, eu não sei se na altura, se falou muito nele, porque eu não o conhecia, eu acho que vocês devem ler, é muito interessante, é mais o meu género de livro, do que este, mas eu por acaso, gostei mais daquele, porque aquele é muito tornerente, tem uma história, mas estes são relatos, são relatos corajosos, de mulheres, que para mim, todas as histórias que aqui estão, são reais, eu identifico com quase todas elas, acho muito giro, e acho que vocês devem ler, e devem gostar, e mais uma vez, Helena, próximo livro, que lançares, depois diz, que é para o pessoal ler, está bem? tchau!